Abertura Abertura Mourinho arretho lilundi pôk, pilundi soz, morioura amadzo Mourinho arretho vivaaya, morioura amadzo Mourinho arretho vivaaya, morioura amadzo Mourinho arretho lilundi pôk, pilundi soz, morioura amadzo Mourinho arretho lilundi soz, pilundi pôk, morioura amadzo Mourinho arretho Mourinho arretho lilundi pôk, pilundi soz, morioura amadzo Mourinho arretho vivaaya, morioura amadzo Mourinho arretho kundi soz, morioura amadzo Mourinho arretho lilundi pôk, morioura amadzo Mourinho arretho Mourinho arretho vivaaya, morioura amadzo Mourinho arretho vivaaya, morioura amadzo Mourinho arretho vivaaya, morioura amadzo